Sexto volume da obra O desequilíbrio do animal racional Agora, passando todos para racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo, a planície racional. Agora, vejam a vida do encanto, vejam a vida do mundo, como é chocante, humilhante e triste comentar a vida do encanto. Não pode ser muito claro, porque se for muito claro, é muito humilhante. Vejam a vida do encanto. Basta ser matéria para ser completa de todos os males. Não precisa minuciar definitivamente a infinidade de males. Basta procurar entender. Basta ser matéria para ser completa de todos os males e de todas as monstruosidades. O mal é completo de tudo quanto é de mal e de tudo quanto é de ruim. Por isso, o mal por si mesmo se destrói. E por assim ser, todos e tudo se acabam. Qual é o valor do mal? Absolutamente nenhum. Por que vivem assim mal? Por não saberem por que estavam vivendo assim nestas condições. Por não saberem o porquê que surgiram do mal. Se soubessem, não seriam assim. Tão degradantemente nocivos a si mesmos. Por serem de origem do mal. Aparentemente, são muito bons. Aparentemente, parece que tudo está bem. Mas aparências não são verdades. Quem vive de aparências é porque não sabe o porquê vive. Vive por ver os demais viverem. Fala porque aprendeu a falar que nem papagaio. Se não aprendesse, nada sabia. E aprendendo a falar que nem um papagaio, julga que sabe, que sabe muito. E o sofrimento provando em si mesmo, como um sofredor, completamente o contrário. Destruindo toda a sabedoria do sofredor, do mortal, que não sabia o porquê que era mortal, e nem porquê era um sofredor, nem porquê era de origem do mal, e porquê todos acabavam mal. E assim, a vida do encanto, o comentário é chocante e humilhante. Mas é preciso e necessário esse comentário para a libertação de muitos, que quanto mais sabem, mais querem saber. Então, é preciso esses pontinhos todos para uns tantos. Para outros, não era necessário. Mas, para outros tantos, é necessário. Porque o mundo está cheio de bicho, e cada bicho tem o seu modo de pensar, e o seu modo de interpretar as coisas. Bicho é mal e inconsciente. O bicho mal é completo de tudo quanto é mal. Por isso, é de matéria. O bicho material e todos os bichos não são iguais. Por isso, para muitos, não precisavam. Não precisava esses retoques. Mas é preciso ver que nem todos são iguais. Nem todos são esclarecidos. Nem todos são adiantados. Na maioria, são muito atrasados. O atraso é muito grande. Tem uns que interpretam logo certo. E tem uns que demoram muito a interpretar. Para estes, é que são esclarecidos esses pontinhos, esses detalhes, para poderem entender, compreender e se valer. E assim, a vida racional é muito diferente da vida do animal racional. O animal racional está ligado à base animal, ao mundo racional, ao mundo elétrico e magnético. Uma vez, estando ligado à base animal, fica o animal racional quase bem idêntico ao animal irracional, porque o elétrico e o magnético regem as correntes deformadas, elétricas e magnéticas. Fica, então, o animal racional desequilibrado por estas duas correntes do animal irracional, ficando quase idêntico. É justamente a parte animal do corpo, a parte feroz, que faz com que a pessoa se torne uma fera, por estar sob o domínio dos dois fluidos deformados, os dois fluidos elétrico e magnético, os fluidos do animal irracional. Então, fica o animal racional dominado pelo jugo destas duas correntes, e por estar ligado a elas, fica o animal racional com esse desequilíbrio igual ao animal irracional, fazendo coisas idênticas ao irracional, procedendo como o irracional e sendo feroz igual ao irracional, podendo-se considerar o ser humano o animal mais feroz, dominante de todas as feras. Dominante de todas as feras porque tem a parte de raciocínio, porque a origem é superior à do animal irracional. A origem do animal racional é racional. Então, a prepotência é muito mais elevada porque tem o equilíbrio mais ou menos, e neste equilíbrio mais ou menos, se torna superior e bem superior ao animal irracional. Por isso, tem mais probabilidade de ser dominante e mais feroz ainda do que o irracional. Por ter a parte mais elevada, que é a parte do domínio, torna-se o ser humano dominante em todos os pontos de vista do animal irracional. Mais feroz, mais tudo. Então, esta parte feroz do corpo do animal racional é justamente por estar ligado a essas duas correntes, esses dois fluidos, que são o elétrico e o magnético, que fazem com que o animal racional fique em contradição ao seu ser de racional. Se é animal racional, tem que proceder e viver como racional. Mas, por não conhecer a sua natureza, não saber o porquê do seu ser e não saber o porquê assim ficou, é que assim está até hoje, porque ignorava a sua verdadeira origem e a sua verdadeira condição de animal racional. agora está sabendo o porquê que era assim, a razão de não saber o porquê que era assim. Está aí, em mãos de todos, a definição do seu ser de racional e a definição do ser irracional. Então, para que esta parte que não pertence ao animal racional se desligue do corpo do animal racional, é preciso que o animal racional conheça o que é imunização racional. É justamente a definição da origem do seu ser e da condição de ser animal racional. Então, uma vez divididas as duas partes, como aí estão no mundo do irracional, sabendo o porquê desse mundo do irracional e o porquê do irracional, o animal racional vai procurar se imunizar o mais depressa possível para entrar na sua estrada certa, que é a estrada racional. Então, essa parte de animal se desliga do corpo e este passa a estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Passa a ser orientado pelo seu mundo de origem, começa aí a viver racionalmente e vivendo racionalmente a vida muda completamente. Deixou de ser animal racional para ser aparelho racional. Como aparelho racional está ligado ao seu mundo de origem, a planície racional, vivendo racionalmente, progredindo racionalmente, cessando todos os males da vida, que são justamente os causados pelos fluidos elétrico e magnético, que é a parte animal que estava ligada ao corpo do animal racional, perturbando o animal racional horrivelmente dessa maneira, nesse desequilíbrio infernal, não podendo encontrar nunca o que desejava encontrar, o que procurava encontrar, que é a paz de si mesmo e a paz de todos, a abolição de todos os sofrimentos da vida. O fluido do animal irracional é que vinha prejudicando o animal racional, fazendo com que quase fosse idêntico no modo de proceder, havendo pessoas aí que são verdadeiras feras, indomáveis. Qual é a causa dos fluidos elétrico e magnético, causadores de todos os males do corpo do animal racional, de todos os males, de todos os desequilíbrios e das monstruosidades e tudo de ruim? São dois fluidos deformados, causadores da deformação, que deu origem a esta, como já sabem muito bem, que foi a luz que denominaram de sol, que foi esquentando a planície e que deu origem a todos desse mundo deformado. Não conheciam a origem, não sabiam a origem e viviam aí sem saber porquê assim viviam. Hoje, sabendo as soluções em mãos de todos, para que todos sigam o seu rumo certo e o rumo da origem do animal racional, que é ligar-se ao seu mundo de origem, por meio do conhecimento aí exposto na imunização racional, que é justamente a luz racional. Uma vez assim, entra o animal racional na reta firme, na reta certa, na estrada verdadeira do mundo de sua origem. Então, aí, entra em contato com o mundo de sua origem, o mundo racional, mas para isso conseguir, é bastante a persistência na leitura, para ter conhecimento perfeito e convicção certa, racional, à luz do seu mundo de origem. Então, aí, tudo dando certo na vida do animal racional e felizes e contentes para o resto da vida, por estarem ligados aí, em vida, à eternidade, ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, para o animal racional, cessa o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo, por ser orientado racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a planície cá de cima, a planície racional, o mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional, porque não há efeito sem causa. Se existem esses efeitos, é porque existe a causa e a causa dessa deformação racional, que por ser deformação racional, foram qualificados de animais racionais, é o mundo que lhe deu consequência, a planície racional. Agora, vejam que é uma coisa muito natural a passagem de animal racional para aparelho racional. A passagem é tão naturalmente sem sentirem, porque a de bicho, que é o animal racional, já está superada, já passou. Essa fase de animal racional está passando de animal racional para aparelho racional e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem. Já sabem como é feito todo este movimento da transformação dessa deformação para o estado natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. Agora, vejam que modificações tão delirantes, tão brilhantes, que não há comparação, que não há contestação, porque o natural é este e não esse aí de animal racional. Enquanto forem animais racionais, tem que sofrer muito, porque tudo vai contra o animal racional. A própria natureza vai contra o animal racional e tudo enfim, porque como animal racional estão vivendo contra a si mesmo. Quem vive contra si tem que sofrer muito, tem que padecer muito. É como estavam aí no encanto, todos sofrendo e não sabiam quando seria o término do sofrimento, porque desconheciam o porquê assim são. Hoje, estão conhecendo o porquê assim são, o que foram e porquê deixaram de ser o que foram para serem o que são. Enfim, conhecem toda a origem dessa formação microbiana, o princípio, a origem, como se deu, porquê se deu e como foi. Enfim, conhecem toda essa odisseia, esse passeio encantado, microbiano, que assim vem de longas datas, sem que ninguém pudesse, nem podia de jeito algum, descrever a origem do mundo, porque ninguém aí, encantado, viu fazer esse mundo encantado, ninguém aí, desse mundo, viu fazer esse mundo, ninguém sabia, porque ninguém viu como foram feitos, ninguém sabia como foram feitos, ninguém sabia como foi feito. Agora, já sabem muito bem como foi a origem, já sabem muito bem como se originaram, como foram feitos, e não podiam nunca, de forma alguma, saber como foram feitos e de que foram feitos, o porquê foram feitos assim, desse jeito, horrivelmente, sofredores. Por isto, se tornou um encanto, todos encantados dentro desse encanto, sem saberem porquê, e por não saberem porquê aí estavam, viviam pensando, julgando que a vida fosse essa mesma, e não se conformando com a vida, porque ninguém se conforma com o sofrimento, porque ninguém nunca se conformou com a morte, ninguém nunca se conformou com essa vida, todos têm que viver inconformados, todos viveram sempre inconformados, todos sofrendo sempre, todos de mal a pior, uma guerra entre todos, guerreiros vencidos, guerreiros por tudo, se sacrificando por tudo, em sacrifício para viverem penando sempre, sofrendo sempre, se maldizendo sempre, expostos aí, a todas as ruínas naturais e a todas as ruínas artificiais, diabólicas, feitas pela inconsciência, feitas pela atuação dos fluidos destruidores, o elétrico e o magnético, pela inspiração dos fluidos deformados, os fluidos elétrico e magnético, com esses fluidos, só dava mesmo para fazer coisas de acordo com a natureza do ser da deformação, porque tudo que está deformado vai sempre se multiplicando erradamente, por mais que procurassem acertar, nunca puderam acertar e nunca encontraram o certo, todos sempre desacertados e todos procurando o certo, o certo hoje é de um jeito, amanhã é de outro, depois é de outro e nunca encontrando o certo, porque tudo isso é deformado, o que está deformado não é certo e de forma que nunca encontraram o certo e assim vejam essa luta, essa luta noite e dia, dia e noite, todos lutando para acertar, todos lutando para melhorar, todos lutando à procura do bem, sempre à procura do bem, o ideal de todos é sempre o bem e o bem sempre por encontrar, sempre vítimas do mal e sempre sofrendo sem saberem porquê, por serem encantados, não podiam descrever o porquê desse sofrimento, tudo isso por desconhecerem as bases outorgantes da origem de serem assim como são, do mundo ser assim como é, não podiam conhecer porque nasceram, como nasceram do chão, passando por várias eternidades, sem noção de coisa alguma e por não terem noção de coisa alguma, não podiam saber como foram feitos, de onde nasceram e como nasceram, não sabiam descrever coisa alguma, não podiam saber como foram feitos, de onde nasceram, como nasceram, porque nasceram, não sabiam descrever coisa alguma, sofrendo aí como um outro animal qualquer, que desconhece o porquê de sua origem, sofrendo, julgando ter noção das coisas e vendo que nunca puderam ter noções reais das coisas, vendo que nunca puderam ter noções das coisas aparentes, porque nada sabiam de certo, nada sabiam de verdade, então, julgavam até que tivesse consciência e vendo que a inconsciência é que domina e predomina, devido os dois fluidos, o elétrico e o magnético, agora, vejam quanto sofrimento, quantos sofreram e quanto mais tinham que sofrer, se não chegasse agora, ao conhecimento de todos, o porquê de tudo isso, o porquê de tudo isso assim ser e o porquê de tudo isso assim estar, aí, agora, o conhecimento verdadeiro em mãos de todos para que todos tomem o seu caminho real, o seu caminho certo, o caminho de sua origem, a estrada de sua origem, a estrada da razão, a estrada racional, então, agora é que vão começar a viver em paz, agora é que vão começar a ser felizes, agora é que vão começar a acertar em tudo, agora é que vão deixar de sofrer, por ser desligada do corpo a parte do animal racional, então, passarão a pensar de outra maneira, a pensar racionalmente, e não como animais racionais, como quando estavam ligados ao fluido elétrico e magnético, o fluido do animal irracional, agora, vejam quanta luta, quanta luta, quanto sofrimento, quanta agonia, quanto esforço, quanto desespero, quanta dor, quanta aflição, por desconhecerem o porquê assim são, e o porquê que o mundo assim é, hoje, conhecendo, sabendo o porquê todos assim são, o porquê esse mundo assim é, assim estava encantado, misterioso por todos os lados, vivendo aí de aparências. E assim, criaram esses preconceitos todos, para ver se podiam viver em paz, para ver se podiam ser felizes, para ver se podiam deixar de sofrer, e quanto mais progrediam para encontrar a felicidade, mais infelicidade, quanto mais progrediam para encontrar a paz, todos em desassossego e agonia reinante. Vejam que vida, onde a maioria vive desanimada, todos desanimados porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, os tormentos não fazem graça para ninguém rir, todos vivendo na incerteza de tudo, todos vivendo de experiências, experimentando para acertar ou não, todos vivendo no inferno em vida, todos vivendo sem ter com quem contar, a mercer de tudo que é de ruim. Vejam a vida ao ponto que chegou, e muitas vezes o desespero é tão grande que a pessoa não sabe o que vai fazer da vida. Quanto mais luta para encontrar o sossego, a paz, a felicidade, mais tudo se torna completamente ao contrário, mais desassossegado, mais infelicidade. Enfim, um desequilíbrio que a pessoa não sabe muitas vezes o que vai fazer. Fica a pessoa com medo de tudo, pensando uma infinidade de coisas, num desequilíbrio infernal, procurando meios e modos de encontrar o ponto que desejam, que é o sossego, a felicidade de si mesmos, a paz de si mesmos, e sempre a intranquilidade reinante, porque o animal não pode e não podia encontrar a paz nem a tranquilidade, por estar ligado a essas duas correntes, a esses dois fluidos do animal irracional. Esses dois fluidos não dão paz a ninguém, a ninguém. Fica o animal racional sempre angustiado, fica o animal racional sempre nessa agonia de muitas vezes não saber o que quer. A insatisfação sempre reinante, nunca estando satisfeito, por mais que tenha tudo e que não lhe falte nada, nunca está satisfeito, porque os fluidos elétrico e magnético não deixam ninguém sossegar, eles proporcionam o desequilíbrio. Onde existe o desequilíbrio não há sossego nem paz, porque a insatisfação é reinante, nunca está satisfeito com coisa nenhuma, o animal nunca pôde estar satisfeito com coisa alguma, se está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro, se está satisfeito de um jeito, insatisfeito de outro, porque é o fluido mal ligado ao fluido mal, e o fluido mal proporciona esse desequilíbrio, essa insatisfação constante, permanente, esse desequilíbrio que forma um desequilíbrio total. A insatisfação é do animal racional, por estar ligado ao fluido elétrico e magnético que pertence ao animal irracional, está fora do seu ser verdadeiro, natural, o animal racional por estar ligado a uma base que não pertence, e por isso, todos insatisfeitos, todos sempre insatisfeitos, devido aos fluidos elétrico e magnético, que proporcionam este desequilíbrio infernal, intranquilizador, que faz com que o animal racional nunca tenha satisfação completa e por isso nunca estão satisfeitos, se estão satisfeitos de um jeito, mal satisfeitos de outro, se estão satisfeitos de um lado, mal satisfeitos de outro lado, se estão satisfeitos por isto, estão insatisfeitos por aquilo, não há satisfação, por muito conforto de tudo que tenham, nunca estão satisfeitos, a insatisfação é reinante, isto é produzido pela parte animal, pelos fluidos elétrico e magnético, que são os fluidos causadores dessa intranquilidade, dessa insatisfação permanente, porque esses dois fluidos não deixam o relógio que é a cabeça, parar, sempre pensando, sempre pensando uma infinidade de coisas, uma hora pensa mal, outra hora pensa bem, uma hora pensa regular, outra hora pensa irregular, não para um momento o relógio, os fluidos elétrico e magnético não deixam o relógio parar, que é a cabeça, então, no desligar esses dois fluidos do corpo, que é a parte intranquilizadora, que é a parte de todas as ruínas do corpo do animal racional, no desligar essa parte animal do corpo do animal racional, cessam os males da vida e os males do corpo, cessa essa intranquilidade, entra o fluido tranquilizador, o fluido racional, a luz racional, racional, então, há o equilíbrio perfeito do animal racional, agora, vejam o porquê a natureza era assim desse jeito, ou é assim desse jeito, e por isso, todos sofriam e não sabiam porque todos sofriam, e não sabiam a causa do porquê desse sofrimento, a causa desse sofrimento do animal racional, é esta, é o fluido elétrico e magnético, porque não há sofrimento sem causa, a causa é porque estavam ligados a uma base a qual não pertencem, ao fluido elétrico e magnético, que é do irracional, então, estavam quase em condições idênticas ao animal irracional, porque o desequilíbrio é do animal irracional, e por isso, o bicho, o animal irracional não regula, e por não regular, tem uma vida diferente do animal racional, o animal racional já regula, porque a origem é outra, a origem é racional, mas estava desregulado, devido estar ligado a essas duas correntes, a esses dois fluidos, os fluidos elétrico e magnético, o fluido elétrico e magnético, é que faziam o animal racional viver nesse desespero, nessa intranquilidade, nessa ferocidade, nessa maldade, enfim, uma vida de bichos, uns contra os outros, uns contra os outros, vivendo igual a um irracional, o irracional é que vive um contra o outro, e o animal racional estava vivendo nestas condições, e por isso, não podia haver paz nem felicidade, viviam em choques, uns com os outros, não sabendo o porquê desses males todos e desse desequilíbrio todo, as brigas constantes, as contendas constantes, as discussões constantes, as intranquilidades constantes, as guerras constantes, enfim, tudo de ruim, a desconfiança constante, as incertezas constantes, enfim, um desequilíbrio infernal, porque fazia com que o animal racional vivesse agonizando a vida inteira dessa forma, e não sabendo o porquê dessa vida horrível ser assim desse jeito, é que muitos chegavam certas horas a dizer, essa vida é uma vida horrível, muitos se desanimavam e punham termo a vida, como quem diz, não adianta viver assim, viver empurrado, empurrado por circunstâncias somente para sofrer, e muitos não aguentando, acabavam pondo termo a vida, e outros com vontade de acabar com a vida, mas sem coragem, dizendo, eu sou um covarde, vivo porque sou covarde, porque se tivesse coragem, eu não vivia, não aguento mais viver assim, a minha vontade é desaparecer, minha vontade é morrer, a vida não me satisfaz mais, do jeito que eu vivo e vejo os demais viverem, para que viver desta maneira, somente para sofrer, eu não liquido a minha vida, porque eu sou um covarde, não tenho coragem, assim, uma infinidade de sofrimentos, devido a agonia produzida pelo fluido elétrico e magnético, por desconhecerem o porquê assim são, e porquê o mundo assim é, desconheciam a sua origem, e desconheciam tudo, e assim, vejam hoje, se não fosse a imunização racional chegar em suas mãos, onde iam parar com tanto sofrimento, iam chegar a um ponto de ninguém resistir mais, iam chegar ao ponto de ninguém aguentar mais, porque já estavam neste ponto de ninguém ter garantia por coisa alguma, já estavam num ponto de desequilíbrio total, com a multiplicação do sofrimento, acabariam todos devorando uns aos outros, a loucura dominaria todos, a loucura e a descrença de tudo, porque o sofrimento faz com que a pessoa não acredite em mais coisa alguma, sofre tanto que fica descrente de tudo, como quem diz, não tenho com quem contar, nem onde me agarrar, e assim, vejam nesse progresso para onde caminhavam todos, para verdadeiros materialistas, e assim, hoje, chegando todos, a verdadeira felicidade, e o porquê de toda essa infelicidade, o porquê de todo esse inferno da vida de todos, o porquê desta agonia da vida de todos, o porquê de todos serem insaciáveis em tudo, chegando o conhecimento dos motivos todos, que ninguém sabia o porquê que era assim, hoje, todos sabendo e todos conhecendo, com o remédio nas mãos, que é o conhecimento da imunização racional, o conhecimento da razão, da verdadeira razão, de serem assim como são, de estarem assim como estão, hoje, todos de posse do conhecimento da sua verdadeira origem, todos passando imediatamente, sem perca de tempo, porque não estão aí mais para viver nas condições que estavam vivendo, que estão vivendo, passando pelo conhecimento que está em mãos de todos, de animais racionais para aparelhos racionais, a abolição de todo sofrimento do animal racional, agora perguntam, por que este conhecimento do nosso verdadeiro ser, não veio a mais tempo, tudo chega no seu dia e na sua hora, não podia vir a mais tempo porque não estavam ainda amadurecidos para entenderem e compreenderem tamanha magnitude, estavam ainda muito atrasados e o atraso impossibilitava de chegarem a este ponto, e assim vejam que agora todos se encontraram, encontraram-se com o seu mundo verdadeiro de origem, a planície racional, a origem do animal racional, hoje todos dentro da sua casa, dentro da sua casa verdadeira, a casa racional, o mundo racional, a verdadeira mansão do animal racional, e assim, todos em paz, todos equilibrados racionalmente, todos tranquilos racionalmente, e todos felizes para o resto da vida, racionalmente, mas, como estavam vivendo, ligados ao elétrico e magnético, viviam como verdadeiros bichos, como verdadeiras feras humanas, uns contra os outros, porque estavam ligados aos fluidos elétrico e magnético, os fluidos da origem da deformação, os fluidos da origem das feras, e tinham que viver igual a feras, e pior muitas vezes do que feras, se devorando uns aos outros por nada. Hoje, todos sabendo o porquê de todos esses motivos, o porquê que assim eram, o porquê assim estavam, vejam que modificação brilhante e que chegou na hora, na hora certa em que todos estavam precisando deste grande, maravilhoso bálsamo, a imunização racional, unirem-se todos ao seu verdadeiro mundo de origem. e assim está aí o porquê do sofrimento do mundo, do sofrimento de todos no mundo, o porquê de toda essa calamidade, o porquê dessa vida calamitosa, porque eram assim insaciáveis, o porquê eram assim, dois em um só, por dentro uma coisa, por fora outra, vivendo falsamente, vivendo de aparências, e quem vive de aparências, vive falsamente, enganando a si mesmo e enganando os demais, traidores de si mesmo e traidores dos demais, vivendo como bicho, como feras humanas, sem terem conhecimento do porquê são assim, monstruosos desse jeito, monstruosos contra si mesmos, sem terem conhecimento do porquê existe o gênio de fera no corpo do animal racional por estarem ligados aos fluidos das feras os fluidos elétrico e magnético os fluidos do animal irracional fazendo do animal racional um joguete fazendo o animal racional ser feroz ser uma fera desumana sem ninguém saber o porquê disso hoje estão sabendo o porquê porque não há efeito sem causa e a causa de serem assim são os fluidos elétricos e magnéticos agora ligados todos ao seu mundo de origem por meio do fluido do mundo de origem do animal racional o fluido racional desligando o fluido monstro do corpo desligando desligando os fluidos elétrico e magnético que são os fluidos do animal o animal racional desconhecia não sabia o porquê era animal porque era animal racional nunca soube o porquê hoje todos sabendo todos cientes e é por isso que há necessidade de repetir uma infinidade de vezes de diversas formas de diversas maneiras e de diversos jeitos para poder haver um entendimento certo correto da razão do porquê ascensão porque o animal racional é muito confuso por ser animal então eis a razão da multiplicação de repetições repetições essas que são necessárias para muitos e desnecessárias para outros tem animal racional que é pior do que zebra é pior do que um burro empacador para esses assim é preciso repetir demais para poderem entender então não sabem que nem todos são iguais para muitos não precisava essas repetições mas para outros e para muitos às vezes são muito poucas vejam que confusão como vivem todos confusos consigo mesmo a confusão é tremenda é natural do animal racional vive confuso consigo mesmo e fazendo confusão com tudo com o que não conhece fazendo confusões de tudo aquilo que não conhece por causa das confusões é que estão aí infinidades de repetições que muitos acham desagradáveis porque pensam que todos são iguais a si mesmo tem o animal de boa recepção boa percepção que percebe tudo de imediato mas nem todos são iguais e isto é um conhecimento para todos para o mundo e não é para só um cada qual no seu grau de inteligência e os inteligentes percebem tudo certo de imediato mas tem os que não são inteligentes e para os que não são inteligentes é que aí estão essas repetições todas todos são diferentes uns dos outros e assim está aí a mudança de animal racional para racional puro limpo e perfeito mudando em primeiro lugar para aparelho racional e em segundo lugar para racionais puros limpos e perfeitos o animal racional vinha sofrendo as consequências por ignorar a sua verdadeira origem por desconhecer o porquê surgiu esse mundo por desconhecer o porquê surgiu aí com essa vida com essa vida misteriosa formularam e criaram ao seu modo dessa maneira cegamente para viver e não aguentando não resistindo ao modo que criaram ao modo que idealizaram ao modo que inventaram não resistindo ao sofrimento atordoante e agonizando a vida toda sem saber e sem poder procurar um lugar para encontrar um ideal que sempre foi o ideal de todos o sossego a paz a felicidade e a fraternidade a luta sempre foi muito grande para encontrar as causas as coisas mais preciosas da vida mas quanto mais lutavam à procura do ideal mais tudo ao contrário mais tudo de mal mais tudo completamente ao contrário procurando sempre o bem e sendo sempre vítimas do mal o bem sempre por encontrar porque criaram tudo isso este modo de vida esses métodos e esses recheios todos para o engambelo da vida para viverem assim descontentes sempre por viverem de aparências sempre descontentes descontentes porque se estão bem de um lado estão mal de outro se estão satisfeitos de um lado mal satisfeitos de outro e o elétrico e magnético em função se estão satisfeitos de um lado aparentemente estão mal satisfeitos de outro sempre todos agonizando e o desassossego reinante no íntimo de todos essa é a vida do animal que por ser animal tinha que viver mal por ser animal tinha que ser vítima do mal por ser animal tinha que penar muito sofrer muito por ser um animal por estar ligado ao elétrico e magnético por estar ligado aos fluidos do animal irracional por estar ligado à base do irracional então não passava de animal animal racional até que chegasse a ter conhecimento do porquê que assim é como está aí em suas mãos todos sabem a razão de assim serem animais racionais por chegarem a conhecer o que estão conhecendo agora então agora conhecendo o verdadeiro natural a verdadeira origem e o porquê de tudo assim ser é que vão deixar de assim ser passando de animal racional para aparelho racional então como aparelho racional desligou se a parte animal do corpo deixou de ser animal deixou de sofrer como animal animal é porque está ligado às duas correntes aos dois fluidos elétrico e magnético esta é que é a parte animal então uma vez desligada esta parte animal do corpo cessam todos os sofrimentos da vida cessa todo o sofrimento do corpo deixou de ser animal conheceu o seu verdadeiro lugar que não conhecia conheceu a sua verdadeira origem então o aparelho racional passa a ser orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional o mundo da origem o mundo verdadeiro do aparelho racional agora animais como aí estavam que não sabiam porque eram animais jamais souberam porque eram animais tinham que viver mal a vida inteira por serem animais o animal não tem entendimento do porque ele assim é e por isso é um animal é um bicho não sabe porque assim é não sabe o porque é animal desconhece a origem dele e por ser animal eis a razão do sofrimento por ser um bicho eis a razão do sofrimento porque o animal é inconsciente é inconsciente por ser animal e por estar aí em progresso a inconsciência porque é um progresso de animal é que o sofrimento não cessa o mal é permanente tragando todos de diversas formas de diversas maneiras e de diversos jeitos enfim de uma infinidade de formas e de maneiras não há o equilíbrio porque o animal é inconsciente e sendo inconsciente não sabe o que faz porque não sabe porque assim é nem muito menos porque que está vivendo nesse mundo o porquê desse mundo é um inconsciente vivendo por ver os demais viverem vivendo por ver os outros viverem imitando uns aos outros então o animal vive assim deste jeito asquerosamente e por desconhecer a sua verdadeira origem é que inconscientemente fez da matéria o seu ser real porque o ser real do bicho o ser real do animal é a matéria fizeram da matéria do mal o seu ser real e por fazer do mal que é a matéria o seu ser real é que o sofrimento nunca poderia ser abolido e tinha que se multiplicar sempre como sempre o sofrimento se multiplicou está aí o progresso animal o progresso inconsciente porque o animal é inconsciente falando em bem procurando o bem falando em paz procurando a paz falando em felicidade procurando a felicidade falando em fraternidade procurando a fraternidade e nunca encontraram nada disto nem poderiam encontrar porque estavam vivendo como animal e o animal é animal porque não sabe porque é animal porque se soubesse porque é animal deixaria de ser animal mas por não saber o porquê que é animal é que vive como um animal todos sempre procuraram conhecer a sua origem todos sempre procuraram descobrir o porquê da origem animal e nunca encontraram a origem nunca poderiam encontrar porque não dependia do animal racional o descortínio do seu ser aí na matéria fazendo uma infinidade de pesquisas uma infinidade de coisas e nunca chegaram a razão de descobrir a origem do porquê assim são do porquê de serem animais racionais viviam nessa tremenda luta contra a si mesmos lutando sempre contra a si mesmos porque o mal por si mesmo se destrói e quem luta para se destruir está lutando contra a si mesmo o mal por si mesmo se destrói e as lutas que travaram são a destruição de si mesmos e destruição dos seres portanto quem luta desse jeito luta inconscientemente e não podia deixar de ser de outra maneira por serem animais animal não tem consciência do que faz o animal por ser animal tinha que viver errando a vida inteira errados a vida inteira o animal por ser animal é cheio de defeitos por ser animal e por serem cheios de defeitos é que são desequilibrados o animal não tem equilíbrio o animal é ganancioso é ambicioso é invejoso é ciumento é feroz é falso por dentro é uma coisa por fora é outra é fingido é falso por dentro é uma coisa por fora é outra é fingido por dentro uma coisa por fora é outra por dentro de seu eu uma coisa por fora na aparência é outra o animal é traiçoeiro é velhaco é maldoso por ser animal é rancoroso é genioso é feroz é vingativo é monstro certas horas por ser animal é cheio de defeitos maus são cheios de defeitos destruidores de si mesmos e assim sendo cheios de defeitos destruidores de si mesmos como é que podiam encontrar o bem a procura do bem a vida inteira e nunca o encontraram a procura da paz a vida inteira e nunca a encontraram por serem assim deste jeito a procura da fraternidade e nunca a encontraram por serem cheios de defeitos maus destruidores de si mesmos a procura do equilíbrio a vida inteira e nunca o encontraram nem o poderiam encontrar por serem inconscientes por serem animais por serem cheios de defeitos invejosos ciumentos gananciosos monstros fingidos falsos traidores mentirosos horrorosos quem vive de aparência vive enganando a si mesmo e quem engana a si mesmo é mentiroso quem vive de aparência vive fingindo que é aquilo que não é então quem engana a si mesmo é mentiroso quem não sabe porque que vive é mentiroso porque não sabe o que diz e por isso ninguém jamais provou o porque vive assim horrivelmente cheios de defeitos e por serem cheios de defeitos deste jeito são deformados por assim serem o sofrimento tinha que ser o maior brilhante do mundo o sofrimento atordoante todos sofrendo sem saber o porquê querendo solucionar o sofrimento sem poder sem saber como e não podiam encontrar a solução a solução era a multiplicação do sofrimento sofrendo todos cada vez mais até se extinguirem pelo progresso da degeneração pelo progresso de destruição pelo progresso da multiplicação do sofrimento pela multiplicação da destruição da multiplicação da degeneração da multiplicação do mal e da destruição enfim por ser animal inconsciente hoje todos salvos pela imunização racional todos salvos por saberem o porquê assim estavam vivendo e o porquê assim viviam hoje todos salvos todos de volta para o seu mundo de origem por meio da imunização racional deixando de ser animais racionais pois está aí em mãos de todos a mudança de animal racional para aparelho racional e de aparelho racional para racionais puros limpos e perfeitos no seu mundo de origem no seu verdadeiro mundo de origem a planície racional o mundo verdadeiro do aparelho racional e assim vejam quanto tempo de lutas perdidas por viverem como animais por viverem inconscientemente por viverem à procura do bem e sempre sofrendo e o mal sempre se multiplicando vejam o ponto de angústia desesperadora a que chegaram todos no mundo todos vivendo tontos todos vivendo agonizando por viverem deformados fora do seu verdadeiro lugar por viverem como animais sem saberem porque que viviam como animais tinham mesmo que se maldizer a vida inteira porque quem sofre nunca está satisfeito e por isso todos sempre insatisfeitos porque a vida do animal é de uns contra os outros é a vida de bicho é a vida de uns contra os outros nunca estão satisfeitos a insatisfação promove este desequilíbrio normal do animal a insatisfação é reinante em todos os pontos de vista e por isso o animal não para de pensar o animal vive sempre desconfiado por ser animal vive sempre com receio disto ou daquilo por ser animal vive sempre com medo disto ou daquilo enfim de tudo porque está sempre desconfiado com tudo o animal não tem confiança em ninguém nem em si mesmo na mesma hora em que está confiando está desconfiando porque vive de aparência e quem vive de aparência vive em falso quem vive em falso vive com medo quem vive em falso vive desconfiado com tudo é assim a vida agonizante do animal racional que não sabia o porquê era assim porque se soubesse o porquê que era assim já há muito deixaria de assim ser sofredor na vida sem solução ninguém jamais pode dar solução no sofrimento no sofrimento de todos no mundo o sofrimento sempre foi uma coisa que se multiplicou as maravilhas do nada as maravilhas das aparências as ilusões as fantasias tudo isto proporcionava cada vez mais o desequilíbrio esses anestésicos todos que são as distrações frustradas as diversões frustradas que nunca puderam dar paz nem felicidade para ninguém e sim sempre alimentando o sofrimento e multiplicando o sofrimento de todos está aí o mundo dos que não sabiam o porquê viviam nesse mundo dos que não sabiam o porquê foram parar aí dentro desse mundo dos que não sabiam o porquê desse mundo e tinham que viver a si mesmo porque quem nada de si sabe sofre muito eis a razão de serem penitentes sofredores agora todos cientes do porquê desse mundo ser assim do porquê da vida de todos ser assim todos cientes abraçando o que há muito viam implorando uma vida melhor a abolição do mal a abolição do sofrimento está aí em suas mãos na imunização racional é o verdadeiro bálsamo o bálsamo racional o bálsamo do animal racional a mudança a passagem de animal racional para aparelho racional por meio do verdadeiro conhecimento da origem de todos do ser verdadeiro de todos da razão do ser a razão é racional e vence a razão então não percam tempo lendo e relendo com persistência para se imunizarem o mais depressa possível para abolirem o sofrimento o sofrimento da vida de todos lendo e relendo lendo e relendo lendo e relendo para passarem de animal racional para aparelho racional então aí cessando os martírios da vida de todos vivendo uma vida bela preciosa a vida racional chegando aí a paz verdadeira e a compreensão de todos verdadeira porque a orientação é toda racional e todos ligados ao mundo de origem vivendo aí na matéria mas uma vida completamente diferente da do animal porque aí não vão ser mais sofredores não vão sofrer mais como sofriam por afastarem a parte animal do corpo por desligarem a parte animal do corpo então cessa todo o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo e assim todos vivendo racionalmente sendo todos orientados pelo seu mundo verdadeiro de origem e tudo dando certo na vida de todos todos vivendo em paz e todos vivendo fraternalmente por estarem ligados ao seu mundo de origem o mundo racional nascendo então a vidência racional em todos por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem agora todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem e nascendo a vidência racional por estarem ligados ao seu mundo de origem vendo o seu verdadeiro mundo daí de baixo vendo a planície racional aqui em cima por estarem ligados pela luz racional pela luz do mundo de sua origem é por estarem ligados pela luz racional então aí nascendo a vidência racional na pessoa no aparelho racional o aparelho racional aí debaixo da terra olhando aqui para cima e vendo a planície racional o seu mundo de origem se entendendo perfeitamente com seus irmãos vendo eles falando com eles conversando com eles sendo orientados por eles porque estão ligados ao seu mundo de origem agora diz esse que beleza agora diz outro esta é a maior riqueza do mundo e perfeita então por estarem ligados ao seu mundo de origem nasce então a vidência racional no aparelho racional e o aparelho racional vendo tudo quanto é de racional conversando com seus irmãos fazendo conferências com eles se entendendo com eles vendo tudo quanto é de racional por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem por serem aparelhos estão aparelhados juntos unidos ao seu mundo de origem mas como animais racionais nunca poderiam alcançar esta grande magnitude como animais de jeito algum mas como aparelho racional tudo de racional então aí o progresso na terra será um progresso completamente diferente do progresso de bicho do progresso de animal será o progresso racional e por ser um progresso racional tudo dando certo na vida de todos tudo de bem tudo de bom e aí a verdadeira fraternidade a paz para o resto da vida e todos se entendendo todos se compreendendo porque todos estão ligados e unidos ao seu mundo de origem sendo orientados pelo seu mundo de origem e quando findarem os dias de vida da matéria não nascerão mais aí e assim todos no seu lugar verdadeiro no seu mundo de origem o mundo racional e acabando esse mundo de matéria está aí o fim da matéria o fim da vida material o fim do sofrimento o fim de tudo quanto é de ruim está aí em suas mãos o fim do mundo ninguém esperava que o mundo e todos iam ter um fim tão brilhante e satisfatório uma grandiosidade tão elevada que não a forma do animal agradecer porque o animal não sabe o que diz e por isso não sabe o que faz agora vejam tão naturalmente a verdadeira paz e a abolição do sofrimento para sempre então tratem de ler não percam mais tempo com essa vida de animal com essa vida de bicho com essa vida que é só viver para sofrer cada vez mais não percam mais tempo acordem querem sofrer mais ainda tenham persistência na leitura leiam e releiam leiam e releiam leiam e releiam para se imunizarem o mais depressa possível para passarem o mais depressa possível de animal racional para aparelho racional mas só se consegue a imunização racional com a persistência na leitura estou falando assim não me dirigindo a todos porque muitos estão fazendo por onde o mais depressa o mais depressa -o mais depressa mas depressa só se consegue apoiar todo o mais depressa A CIDADE NO BRASIL